Dando um rolezinho em balneário Vamos ver se descolamos algum murinho Eu ganhei um murinho ali na frente Bem na entrada da cidade Vamos ver se desenvolve algo maneiro Quer matar? Mata! 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 Mata mesmo Mata eu Pode pegar Pode passar Então é aqui É aqui o rolê então É aqui o rolê É aqui o rolê É aqui o rolê É aqui É aqui É aqui Caralho Vai vagabundo vai É aqui 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 Firmeza a doideira né parça Olha moleque